Ela me encontrou, eu tava por aí, no estado emocional tão ruim, me sentindo muito mal, perdido, sozinho, errando de bar em bar, procurando não achar. Ela demonstrou tanto prazer, estar em minha companhia, eu experimentei uma sensação, que até então não conhecia, de se querer bem, de se querer quem se tem, e ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela, e ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me encontrou, eu tava por aí, no estado emocional tão ruim, me sentindo muito mal, perdido, sozinho, errando de bar em bar, procurando não achar. Ela demonstrou tanto prazer, estar em minha companhia, eu experimentei uma sensação, que até então não conhecia, se querer bem, se querer quem se tem, e ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, sozinho, perdido, Ela demonstrou tanto prazer, estar em minha companhia, eu experimentei uma sensação, que até então não conhecia, se querer bem, se querer quem se tem, e ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem.